Já desci por todo esse corpo E não vi quem me botou aqui Mas se conhecer de verdade Coragem, que coragem Hã de ter quando tão bem Notarem que não tem mais esse trem de homem Pois tu és natural que sejas Mas é algo mais do que a tua mão O que faz quem tu és natural que sejas Mas é algo mais do que a tua mão que faz Já desci por todo esse corpo E não vi quem me botou aqui Mas é que se conhecer de verdade Coragem, que coragem Hã de ter quando tão bem Notarem que não tem mais esse trem de homem Pois tu és natural que sejas Mas é algo mais do que a tua mão O que faz quem tu és natural que sejas Mas é algo mais do que a tua mão que faz E não vi quem tu és natural que sejas Mas é algo mais do que a tua mão que faz E não vi quem tu és natural que o teu corpo Mas é algo mais do que a tua mão que faz Mas é algo mais do que a tua mão que faz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto